E aí, galera, que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, eu tô trazendo pra vocês aqui informações do novo God of War e também do Watch Dogs 2, exatamente, cara. Primeiro, vamos começar com o God of War, tem informações da nova mecânica de gameplay do game, mecânica de combate, beleza? O produtor aí falou um pouco sobre ela, o Jeff Stroff, eu não sei comentar. Cara, normalmente nome de diretor de jogo eu nunca sei falar o nome do cara, né? São raros que eu consigo falar, mas, de qualquer forma, ele é o engenheiro de gameplay do God of War e ele comentou um pouco sobre a mecânica de combate, né? Primeiro que a gente vai ter agora uma arma nova, né? A gente consegue ver essa arma no gameplay, aquele machado que o Kratos usa, né? E ele falou que as famosas lâminas que a gente tinha nos outros jogos não vai estar mais presentes, a gente já sabe, né? Ele falou que aquilo ficou no passado de Kratos, né? Ele quer deixar aquilo pro passado, ou seja, tudo que tinha no passado de Kratos ele não vai usar. Talvez ele use uma coisa ou outra, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, tem uma bota ali, a bota de Hermes que tá escondida na casa dele ali. Não se sabe se ele vai usar, mas, de qualquer forma, ele pode ter guardado também as lâminas que ele acabou conseguindo tirar, né? Tanto que tem as marcas ainda dela no braço dele. Mas, de qualquer forma, a gente vai usar uma outra arma que a gente não sabe o nome ainda, tá? Mas, ele falou como é que a gente vai usar essa arma, né? Ele disse que a gente vai usar os triggers do controle do PS4 pra poder mexer nessa arma. Então, vai ser bem interessante porque a gente vai ter uma mecânica de combate nova. Não só com o machado, mas ele fala também que a gente vai poder usar o nosso soco, né? E também poder lançar o machado. Então, além de a gente atacar os inimigos, a gente lança ele, puxa ele. Então, vai ser uma coisa meio Thor, né? Vai ser bacana também que eles disseram que, por exemplo, tem três inimigos, né? Uma que tá na sua frente e os outros dois estão ali do lado. Você joga o machado em um, né? E começa a bater no outro. De repente, o outro, o cara do meio, ele começa a vir pra você. Você chama o machado e, no caminho de volta, o machado vai dar um golpe no inimigo que tá no meio do caminho, sabe? Então, vai ser bem interessante. Deve ser muito louco você conseguir fazer isso. E também foi falado sobre as runas, né? Na verdade, ele não falou sobre as runas. Ele só não quis comentar. Perguntaram pra ele, né? A Games Radar, que fez esse bate-papo com ele, perguntou como é que seriam as runas, né? Como é que iriam funcionar, se a gente teria as outras runas. E ele não quis falar. Então, parece que sim, né, cara? Se ele não quis comentar, parece que tem uma coisa além do que a gente já viu na gameplay, né? Deve ter algumas runas de fogo, de raio, sabe? Então, vai ser bem interessante. Como a gente já tinha nos outros jogos, né? A gente conseguia colocar várias armas ali. Também tem vários poderes de choque, de almas, enfim. A gente deve ter isso agora com runas, né? Já que o filho do Kratos também tem runas espalhadas no corpo e que ele solta ali um poder, né? Eu vi gente comentando também que não é ele que solta o poder, né? Ele joga um arco e flecha e esse arco e flecha que solta. Na verdade, ele sim, ele dá um tiro de arco e flecha. De arco e flecha não, ele dá um tiro com arco. Mas o arco vai com choque por conta do poder que o filho dele tem, né? O arco é normal, mas aí como o filho tem as runas no corpo, ele joga a flecha. Ele acaba tendo esse choque na flecha, beleza? Então, deve ser alguma coisa nas runas ali, vai ser bem louco. Com certeza, a gente deve ter algum poder além daquele de gelo que a gente viu na gameplay, né? Então, vamos ter que aguardar, obviamente. Mas a mecânica de gameplay vai ser bem diferente do que a gente viu, beleza? Ele ainda não quis falar aí, como eu falei pra vocês, sobre as runas mágicas. Mas, ele também não quis falar aí sobre se a gente vai ter armas novas no game, né? Acredito que a gente também vai ter outras armas, entendeu? A gente vê o Kratos usando ali o arco e flecha. Vê ele também usando o machado. Mas devem ter sim outras armas que a gente vai conseguindo durante a gameplay. Já é característico do jogo, mas não dá pra afirmar isso, já que eles estão mudando tudo dentro da franquia agora fora, né? Vamos ter que aguardar. Quando tiver mais informações, eu trago pra vocês, beleza? E, galera, pra finalizar aqui, a Upsoft comentou aí um pouco sobre o mapa do Watch Dogs 2, exatamente. Eles não mostraram nenhuma imagem, mas eles falaram que o mapa vai ser duas vezes maior do que o primeiro jogo, né? Que já era um... não era tão grande assim, vai? Mas era um mapa bem detalhado, eu gostava. Cada canto que você olhava tinha detalhes ali, né? Não detalhes que, ah, é muito bem feito, tem muita coisa, mas todo canto, todo beco tinha coisas ali, sabe? Tinha pôster, tinha alguma lata de lixo, sei lá, era um mapa bem detalhado, sabe? Eu gostava, achava bem feito, e agora vai ser duas vezes maior, com o mesmo nível de detalhe, então vai ser bem louco agora poder jogar no Watch Dogs 2, né? Eles também falaram aqui um pouco sobre o game, tá? Então eu vou ler exatamente aqui o que o Bellinger, que é um dos produtores, um diretor do jogo, ele falou, beleza? Então foi isso que o Bellinger, um dos diretores aí do Watch Dogs 2, falou sobre o game, beleza? Então, cara, tô bem ansioso pro Watch Dogs 2, confesso a vocês, eu gostei muito do primeiro, todo mundo que me acompanha já sabe que mesmo com os problemas do primeiro, eu achei que a ideia é muito boa, infelizmente ela não foi bem executada, né? Não foi tão bem executada como eu esperei que seria, mas o jogo é sim muito bom, eu gosto do primeiro pra caramba, comprei a edição do colecionador, fui a minha primeira edição do colecionador, então tô aguardando bastante aí o segundo game, não vou pegar a edição do colecionador dele, mas até porque também, né? Tá bem cara, mas eu não gostei tanto assim, mas de qualquer forma, é um jogo que eu tô aguardando pra caramba também, beleza? Então, galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam das novidades do World of War, e também fala aí se você tá aguardando o Watch Dogs 2, o que você achou do mapa ser duas vezes maior, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!